Aumente as suas chances na lotofácil, é isso mesmo, trouxe para vocês 10 combinações prontas, que é só marcar jogar, muito fácil, muito simples, então não pula esse vídeo, vem comigo. Como já falei para vocês, são 10 combinações prontas, é isso mesmo, são 10 combinações que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio, então pare de jogar aleatório, como assim professor, por quê? É isso mesmo, pare de jogar aleatório, sabe por quê? Jogando aleatório na lotofácil, com 15 dezenas, que é o jogo mais barato, que custa 3 reais, a chance para tu acertar o tão sonhado prêmio, que são as 15 dezenas, é de uma a cada aproximadamente 3,2 milhões. Ou melhor, a chance para tu acertar o tão sonhado prêmio, vem comigo, é de uma a cada 3,268,760, ou seja, a sua chance é mínima, não é verdade? A sua chance é pequena, mas tu pode aumentar ainda mais a sua chance, tu pode aumentar ainda mais as suas chances, como assim professor? Jogando com estratégias, dicas, combinações, probabilidades, eu sempre falo em todos os meus vídeos, que jogos lotéricos não é só sorte, é que é estratégias, dicas, probabilidades, combinações. Combinações é o carro-chefe, combinações é a chave, então pare de jogar aleatório, aumente as suas chances, vem comigo. Bom, são 10 combinações jogando com 23 dezenas, ou seja pessoal, com 2 dezenas eliminadas, e o melhor, jogando com 3 dezenas fixas. E com isso, aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio, são elas a 1, a 10 e a 25, ou seja, as 3 dezenas está fazendo parte de todas as combinações. As 3 dezenas fixas, está fazendo parte de todas as combinações, já as 2 dezenas que foram eliminadas, a 6 e a 15, não está fazendo parte das combinações, sacou? Mais uma vez, e com isso, aumentando a sua chance de chegar ao tão sonhado prêmio. Professor, eu percebi que está faltando, eu percebi que está faltando algumas dezenas em algumas combinações. É isso mesmo pessoal, está faltando algumas dezenas em algumas combinações, e isso foi proposital, eu quero que vocês vejam o vídeo até o final, sacou? Então, veja o vídeo até o final, já compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? É nós, estamos juntos, vem comigo. Bom, nesta combinação pessoal, está faltando a dezena 24. E na próxima professor, na próxima, na próxima, também está faltando a 24, sacou? Só que eu preciso passar para vocês algumas informações importantes. Todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles, Loto Fácil, Quina, Mega Sena ou Dia de Sorte, independente do jogo lotérico, independente dos jogos lotéricos, serve para jogar em qualquer concurso. Como assim professor? É isso mesmo, todos os jogos que eu posto no meu canal, todos os jogos que eu posto no meu canal, independente do jogo lotérico, serve para jogar em qualquer concurso. E isso é muito top, não é verdade? Isso você só encontra aqui no canal do professor Sebastião Júnior. Mais uma vez, compartilhe com geral, me segue, compartilhe com geral, vem comigo. Bom, a próxima dezena que está faltando é a 24, sacou? Então pessoal, está faltando as duas dezenas, as duas últimas dezenas, sacou? Estarei deixando daqui a pouco, no final do vídeo. Por que eu preciso passar para vocês mais uma informação importante? Para vocês que gostam de montar os seus jogos, para vocês que querem montar os seus jogos, eu sempre oriento montar das seguintes formas, das seguintes maneiras. Oito ímpares, sete pares, ou oito pares e sete ímpares, ou nove ímpares e seis pares, ou nove pares e seis ímpares. São as quatro maneiras que eu mais oriento. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso montar com dez ímpares ou dez pares? Pode sim, pode ficar à vontade. Até porque já tiveram os diversos concursos que também já saíram, sacou? Mas, as quatro maneiras que mais saem são essas, beleza? Bom, mais uma vez, são dez combinações prontas que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio. Professor, e como que eu vou ganhar? Aí sim, essa é a melhor hora de saber como que tu vai ganhar. Vem comigo, saca só aqui, ó. A única maneira que tem pra tu não ganhar nada usando este desdobramento, que é top, que é fantástico, é se não sair as três dezenas fixas, ou seja, se não sair as três dezenas escolhidas, é sair as duas dezenas eliminadas. Mais uma vez, a única maneira que tem pra tu não ganhar nada usando este desdobramento, que é top, é se não vier as três dezenas escolhidas e vier as duas dezenas eliminadas, sacou? Aí nesse caso, meu amigo, minha amiga, tu não vai ganhar nada. Agora, pra tu acertar o tão sonhado 14, 15 pontos, é necessário sair as três dezenas fixas, sacou? E não sair as duas dezenas eliminadas. Mais uma vez, pra tu acertar o tão sonhado 14, 15 pontos, é preciso sair as três dezenas escolhidas, e não sair as duas dezenas eliminadas. Nesse caso, meu amigo, minha amiga, tu vai acertar cartões com 11, 12, 13, 14, e podendo chegar ao tão sonhado 15 pontos. Isso é muito top, não é verdade? Isso você só encontra aqui no canal do professor Sebastião Júnior. Mais uma vez, me segue, compartilhe com geral, vem comigo sempre. Bom, as últimas dezenas são elas. A 23 e A 23, sacou? Só fazer o print, só fazer o print, marcar, jogar. São 10 combinações que podem te levar aí ao tão sonhado prêmio. São 10 combinações montadas com muito carinho, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que não consegue montar os seus jogos. Agora, se tu consegue montar os seus jogos, e quer aprender como montar este modelo de desdobramento, eu tenho um vídeo no canal explicando passo a passo como montar. Então, eu sugiro que veja, beleza? Mas, se tu não consegue montar, e não quer montar também, pode ficar tranquilo, que estarei postando, e tenho diversos jogos prontos no canal, que é só marcar e jogar. Mais uma vez, isso você só encontra aqui no canal do professor Sebastião Júnior, não é verdade? Compartilhe com geral, compartilhe com todos os seus amigos, e o mais importante, pra tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? É nós, estamos juntos, rumo ao topo sempre. Vem comigo, vem comigo, estamos juntos sempre.